Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, é o seguinte, porque hoje eu vim falar pra vocês sobre um lançamento da Yamaha que já tá no mercado brasileiro, já tem um tempinho, né? Eu acho que já tá completando um ano que ela já foi anunciada aqui no mercado nacional. Porém, tem muitas pessoas que querem comprar, mas estão passando por algumas incertezas, porque nada mais nada menos que algumas lojas estão precicando, né? Colocando preço lá em cima, fazendo com que ela invada a sua principal concorrente, por assim dizer, dentro do próprio catálogo da empresa. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês toda a dinâmica que está acontecendo e por mais que a moto tenha sua proposta, esteja na primeira posição, ainda assim é uma categoria muito frágil aqui no Brasil, por causa de precificação abusiva, essa moto pode enfrentar sérias dificuldades no futuro, principalmente pra quem já comprou ela, beleza? Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que está acontecendo no mercado nacional, principalmente nessa categoria. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e comente o que você acha da Yamaha aqui no Brasil, beleza? E lembrando que se você precisa de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele e chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Fena Brave, e aqui já começa daquele jeito, tá? Estamos falando hoje da R15, olha só, Yamaha R3 é a segunda colocada, você pode ver que a S1000RR subiu os emplacamentos, a Kawasaki Ninja 400 subiu os emplacamentos, CBR 650 teve uma queda ali de 5, mas olha a Ninja ZX4R subiu os emplacamentos e as demais caíram, tá? Por isso que teve promoção esse mês, e olha que a Kawasaki está dando as promoções lá e taxa 0, tá? E mesmo assim, está em queda, só a ZX4R que vendeu mais. Só que, tem uma coisa aqui que é muito interessante, a R15, olha só, ela vinha numa crescente muito grande, se eu não me engano, em abril, ela bateu, né? Ela bateu aqui, ó, se eu não me engano, tá? Ela bateu um recorde de emplacamento. Exatamente, ó, estamos aqui no site Motul agora, e só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqui já tem uma matéria, né? R15 explode em vendas no Brasil. Somente no mês de abril, mais de mil unidades da pequena Motul foram emplacadas. O modelo oferece um motor de 18 cavalos com preço de R$ 20.590,00. Vamos dar uma conferida no site da Yamaha para ver como que está agora? Então, como vocês podem ver aqui no site da própria Yamaha, a moto ainda está por R$ 20.990,00. Porém, meus amigos, a precificação que eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo resulta muito bem na queda dos emplacamentos. Olha aqui como que caiu os emplacamentos. Lembrando também que nessa fase do ano, né? Daqui até mais ou menos ali setembro, outubro, o ano passado teve seca e esse ano vai ter também. Então, já é uma forma, né? Da gente já se precaver porque está faltando alguns modelos nas lojas. Isso é uma coisa que a Yamaha, ela peca bastante, né? Precisava ter um investimento a mais aí para saber a nova forma de escoamento de seus produtos, mas não é o que vemos na Yamaha Brasil. E aqui, se a gente puxar na WebMotors, a gente pode ver que a R15, ela vem num preço final em muitas lojas, principalmente aqui na região sudeste, aqui, né? Rio de Janeiro, São Paulo, esses estados aqui, né? Que tem um preço mais coerente, por assim dizer. Vamos colocar aqui um pouco mais baixo, tá? E aqui, vocês conseguem achar por R$ 20.590, já o modelo 2024. Porém, na maior parte do país, você consegue achar até por R$ 27.000. E olha isso aqui, é Votorantim, São Paulo, meus amigos. Exatamente. Tem loja aqui no estado de São Paulo pedindo R$ 27.000 na R15. E se a gente parar para analisar, aqui, ó, ela está praticamente no mesmo valor da FZ25. E a FZ25 é uma moto multiuso, né? Ela dá para você viajar, dá para você trabalhar em cima dela. Já a R15, ela tem a postura ali que prejudica um pouco. Então, a Yamaha, ela acertou bem no lançamento do modelo, porém, não está sabendo precificar da forma que deveria ser precificado, né? Quer cobrar ágio, mas, pelo amor de Deus, né? Não espeta um ágio de R$ 7.000. Tá pensando o quê, né? O povo, chega um momento que o povo para de comprar, meu amigo. E a gente já pode ver isso se refletindo nos emplacamentos. Se a gente puxar aqui qualquer anúncio, vamos abrir esse anúncio aqui, ó, que está por R$ 27.000, a gente consegue ver aqui embaixo quanto que está a tabela FIP da moto. Da onde saiu esses R$ 6.000, gente? Da onde saiu esses R$ 6.200, não tem condição. E o preço médio na WebMotors está R$ 22.941, cara. R$ 22.941, da onde saiu R$ 6.000. Então, é isso que eu falo. O complicado não é nem trazer moto para o Brasil. O complicado é quando a moto está aqui dentro. O complicado é quando começa a distribuição nas lojas. Por causa dessa bendita, dessa lei Ferrari, todo mundo precifica da forma que quer. E aí, meu amigo, você já viu, né? E aqui a gente pode ver que a FZ25, mesmo estando, né, já na sua versão 23, 24, você consegue achar inúmeros por R$ 21.690. Eu, hoje, como eu já desconfio, né, que a Yamaha, ela não vá atualizar a FZ25, ganhar grandes mudanças, né, motor, essas coisas, eu já tenho imensas dúvidas a respeito disso. Eu compraria fácil, fácil, uma FZ25. Compraria mesmo, sem medo de errar, meu amigo. Embora que a FZ25 me chame muita atenção, porque eu gosto muito da R15, né? R15, falei a FZ25, mas a R15 me chama muita atenção. E isso é muito triste, porque a gente vê um preço saindo de R$ 20.990, por causa da lei Ferrari, o preço bate R$ 26.000, sendo que a FIP da moto é R$ 20.000, né? Isso só nos mostra como o mercado está acessível. Aumenta preço, diminui o emplacamento. Abaixa o preço, aumenta o emplacamento. A gente viu isso acontecendo com a Royal, mês passado, adotando o frete, incluso durante um mês, e a Royal já emplacou muitas R$ 1350. Tô pra trazer um vídeo mais completo a respeito disso, tá? Mas comenta aí. Então, como vocês viram, o mercado hoje, ele tá muito sensível à precificação. Qualquer variação de preço já resulta de forma imediata, principalmente nas categorias ali, que não fazem parte do mainstream, por assim dizer, né? Não faz parte daquele top 6 ali que mais vende, né? E no top 6, tá lá, Titan, Beast, Bros e Pop, né? Pop, PCX e agora CB300. Essas motos, pessoal, por mais que tenham variação de preço, por mais que tenham variação de modelo ali, né? Que no caso da Pop, perdeu a embreagem e... Perdeu a embreagem e ganhou a partida elétrica. É uma moto que a galera aceita bastante e continua vendendo. Não adianta. Não adianta. É muita gente em consórcio. É muita concessão pra prefeituras. Então, é isso, cara. É isso, tá? Aqui no Brasil, qualquer variação de preço já resulta em algumas... Alguma desaceleração nos emplacamentos, beleza? Então, é isso, nos amiguinhos. Tamo junto. Beijo no coração. Esse foi o vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Fechou? É nóis. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fique com Deus